Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 4, curso Verbo. Estamos vendo classes gramaticais e hoje trataremos da classificação do verbo. Não se inscreveu no canal ainda? As aulas estão te ajudando, o canal está te ajudando. E você ainda não se inscreveu? Acho que é até pecado, pessoal. Se inscreve aí, né? E pecado daqueles mortais, graves. Quem não se inscreve no canal não vai para o céu e vai arder no fogo do inferno. Eu sonhei isso, não sei se é verdade. Brincadeiras à parte, tem que se inscrever. Porque é importante para o canal. Vocês sabem disso, a maioria dos canais aí vivem de inscrição. Quanto mais se inscreve, mais o canal é divulgado. Mais a gente cresce aqui e mais vocês crescem aí. Por consequência, com certeza. Então ajuda todo mundo, tá? Tem que inscrever, curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos, me seguir nas redes sociais. São todas formas de ajudar o canal. Pois bem, classificação do verbo. Uma aula extremamente teórica, porém necessária. Por que necessária, professor? Porque a gente vai precisar desses termos aí nas próximas aulas. E vocês já devem saber o que eles significam. Então prestem atenção aí, para a gente poder assimilar bem esse conteúdo, para poder seguir adiante. Eu só vou falar nele, vocês já devem saber o que é. O verbo é classificado aí em verbos regulares, verbos irregulares, verbos anômalos, verbos defectivos, verbos abundantes. E por último aqui, mais dois tipos de verbos. Os verbos auxiliares e os verbos principais. Que não entram bem nessa classificação, mas eles existem também. A gente vai tratar só deles na próxima aula. Então eu não vou falar nada deles nesta aula. Não tenho por que falar, porque a gente vai falar deles na próxima aula. Vamos ver aí só os cinco primeiros aí. Pois bem, verbos regulares. É o mais fácil que tem. O verbo regular é aquele que você vai conjugar do início ao fim. E conjugar um verbo é colocá-los aí em todos os seus modos, tempos e pessoas. Isso é conjugar um verbo por completo, na verdade. Porque tem como você conjugar só no tempo. Mas enfim, qualquer um desses verbos aqui, cantar, vender, partir, e aqui vocês já podem observar a regularidade deles. O radical não muda, está em preto o radical aqui. Mas se você colocar qualquer um desses verbos aqui do início ao fim aqui, o radical vai ser o mesmo. Em toda a tabela da conjugação. Isso é um verbo radical. Um verbo regular, pessoal. Isso é um verbo regular. Os verbos irregulares vão sofrer aí alguma alteração. Mas não é uma alteração que vai avacalhar aí com o radical. Essa alteração é no próximo verbo que a gente vai ver. Uma pequena alteração, alguma alteração. Verbos irregulares. O verbo dizer é um verbo irregular. Olha o que acontece com ele no presente do indicativo. Eu digo, tu dizes. De G passa pra Z. Agora no pretérito perfeito do indicativo, esse Z já vira um S. E no futuro do presente do indicativo, esse S já vira um R. Percebam que o D é o mesmo. D, 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 D em todos. Mas ali, G, Z, S, R. Já modificou. Isso é, digamos assim, algum tipo de alteração. Né? Verbos irregulares. São esses aí. Dar, haver, averiguar, fazer, medir. Sugiro que vocês coloquem na tabelinha aquela, né? Que a gente viu lá na primeira aula. E façam o seguinte. Conjuguem aí pra que vocês percebam, né? A irregularidade desses verbos. Isso é importante. Os anômalos, sim. Esses aqui vão avacalhar geral. Olha a bagunça. O verbo ser e o verbo ir são verbos anômalos. Olha, o nome já lembra tudo. Anomalia. Vai avacalhar com tudo. Como é que fica lá no presente do indicativo o verbo ser? Coloquei até as cores diferentes. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Já dá pra perceber que é muito diferente. Ó, de sou muda pra és lá, né? Como é que fica o verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo? Era, eras, tudo era. Até lá o final. Como é que fica o verbo ser no pretérito perfeito agora do indicativo? Fui, foste. Olha a diferença. Aqui é o solto, é, já muda de uma pessoa pra outra. Aqui da primeira pra segunda. E aqui, ó, já é era. Não tem nada a ver com os outros dois. E aqui não tem nada a ver com os outros três. Totalmente diferente. Ó, apresenta mais de um radical. Eu sou, tu és, ele era, eu fui. Isso com o verbo ser. Vamos ver com o verbo ir, como é que fica? Eu vou, tu vais, ele vai. Até aí tudo bem. Mas, ó, aqui, aqui, presta atenção. Isso no presente do indicativo. Como é que fica o verbo ir no pretérito imperfeito do indicativo? Eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos. E no pretérito perfeito do indicativo fica fui, foste, foi, fomos. Onde é que estão aí, né? As bagunças. Tá lá, ó. Vou e aqui já é ídes. Modificou. Aqui já muda, né? De ia, ó. Vou, ídes, ia. Totalmente diferente. E aqui já é fui. Né? Então dá pra perceber aí que são anômalos. Ou seja, muito irregulares. Né? O regular não muda nada. O irregular muda um pouco. E os anômalos são muito irregulares. Totalmente irregulares. Chegam a ser anômalos. Quem é esperto já se ligou aí, né? Olha aqui, ó. Iguaizinhos verbos. Ser e verbo ir. São iguais mesmo. Não vai acontecer só com esse tempo aqui, tá? Conjuge esses dois verbos que vai ser muito bom pra vocês. Coloquem na tabelinha o verbo ser e o verbo ir. Que cai bastante em concurso. Mas percebam que no pretérito e perfeito do indicativo, embora sejam verbos totalmente diferentes, ser e ir, aqui é igualzinho, tá? Para os dois verbos. Já vão percebendo isso. Isso vai ser importante pra vocês. Então esse aí é o nosso querido verbo anômalo. Vamos lá pro próximo verbo que são os defectivos, pessoal. Aqueles que não são aí conjugados em todas as suas pessoas, tempos ou modos, tá? O verbo falir é um verbo, né? Defectivo. Olha o que vai acontecer aqui. Ele só é conjugado na primeira pessoa e na segunda pessoa do presente do indicativo, o verbo falir. Não tem as outras pessoas. Já no presente do subjuntivo não tem, não existe esse tempo aí, né, para o verbo falir. E no pretérito e perfeito do indicativo já tem todas as suas pessoas. Aqui eu coloquei as pessoas para que vocês percebam, né? Ah, mas eu não vou mais colocar as pessoas aqui. Já tem que olhar o verbo, já tem que saber que tem primeira, segunda, terceira pessoa ali, né? Já vão acostumando, tá? Então esse aí é o nosso verbo defectivo. O verbo doer não tem o modo imperativo, por exemplo. Nenhum negativo, nenhum afirmativo, nenhum dos dois no verbo doer. E aqui exemplos de verbos defectivos. Adequar, abolir, colorir e banir, pessoal. E os verbos abundantes, que a gente já viu alguma coisa na aula passada. Apresentam duas formas para o mesmo verbo no particípio. Esses são os verbos abundantes. Aqueles verbos que tem aí dois particípios. Um regular e o outro irregular. Como é que é o infinitivo do verbo expulsar? Expulsar, professor. Como é que é o particípio regular? Ele tem particípio regular. É expulsado. O irregular como é que é? Expulso. A gente quase não percebe, né? Mas é expulso é o particípio irregular do verbo expulsar. Outro exemplo, envolver. No infinitivo é envolver. Como é que fica no particípio regular? Envolvido. E o irregular? Consegue dizer? Envolto. Aqui quando a gente lê aqui parece... Ah, então é esse, né? Tem outros. Deem uma olhadinha aí na internet, na lista, que tem uma lista imensa. Expelir, expelido, expulso. Claro, né? A gente tá mais acostumado com esses aqui. Esses aqui parece que já estão caindo em desuso, né? E aí isso vai provocar aqui, ó. A maioria só possui a forma regular. A maioria dos verbos possui a forma aí no particípio regular. Porém, tem aqueles que só possuem a forma irregular, que são esses aqui, ó. Antes existia abrido, cobrido, dizido. Dizido eu nunca ouvi falar. Escrevido, fazido, agora não existe mais, tá? As pessoas vão, tendem a usar a forma mais reduzida. Isso é normal na língua portuguesa, né? E aí o que aconteceu aqui, ó. Abrir não tem abrido, é só aberto, tá? Cobrir não tem cobrido, só tem coberto. Dizer não tem dizido, só tem dito. Escrever, né? Não tem escrevido, só tem escrito. Fazer não tem fazido, só tem feito. Gravem isso que vai ajudar muito vocês, tá? Isso é importantíssimo aí, pra que vocês... Não errem depois, né? Tem muita gente que escreve aqui os particípios regulares desses verbos. Eles não tem particípios regulares ali, tá? São só formas irregulares. Tem outros também. Eu aconselho vocês darem uma olhada na internet, nas gramáticas, porque a lista de particípios regulares e irregulares são bem... É bem grande, a listinha, tá? Não é uma lista pequena. Isso é importante pra vocês. Pois bem, resumo da aula. Existe na língua portuguesa o verbo cujo radical é o mesmo do início ao fim. Não vai se alterar. Existe também aquele, né? Em que o radical sofre alguma alteração. Existe aquele que o radical se modifica totalmente, apresenta mais de um radical. Existe o que não é conjugado em todas as suas pessoas, tempos ou modos. E existe aquele que apresenta duas formas para o mesmo verbo no particípio. E aqui estão os nomes de todos eles. Deem nome aos bois, conseguem lembrar? Façam esse exercício já. Liguem o nome à pessoa aí. Dêem um pause e façam isso. Ou voltem à aula. A gente vai precisar desses conceitos, vocês já precisam saber. Fora isso, precisam fazer sim exercícios. Peguem os verbos que eu coloquei aqui e conjuguem esses verbos. Pessoal, estudar verbo é cansativo. Mas não tem outro jeito. Claro, é língua portuguesa. Tem mais de 15 mil verbos aí na língua portuguesa. Vocês não vão conseguir decorar todos. Mas existem aqueles que os concursos cobram. Então é importante estudar verbo. O que a gente mais usa aí na língua portuguesa. A gente verba o dia inteiro. Então vocês precisam saber aí como é que é a dinâmica do verbo. Esse grande quebra-cabeça que quando a gente começa a encaixar, tudo começa a fazer sentido aí na cabeça da gente. A aula termina aqui. Eu só vou fazer um pedido para que se inscrevam no canal. Curto, compartilhem. Me sigam nas redes sociais. Dê joinha no vídeo aqui embaixo. Enfim, me mande recado. Me mandando abraço, beijo. Alguns elogiam. Outros elogiam também, graças a Deus. Eu recebo bem poucas críticas. Isso é ótimo. Agradeço vocês. E por hoje é isso. Vamos aí para a nossa aula de número 5. Onde nós veremos aí as locuções verbais e os tempos compostos. Onde nós veremos aí as locuções verbais.